A solenidade de inauguração da Escola Municipal Guido Guerra foi realizada na manhã desta quarta-feira. Assim que liberada pela inspeção técnica, os estudantes que frequentavam as aulas do Colégio La Salle, atual Colégio Militar de Pato Branco, realizarão a mudança definitiva para o novo e moderno espaço. Conversei com o construtor, chegamos a uma conclusão e colocamos uma data definitiva para inaugurar essa obra. Um bairro aqui que está crescendo muito e nada melhor do que trazer a Escola La Salle para cima, aqui para o bairro, e dar o nome do Guido Guerra, uma pessoa que representou muito a sociedade patobranquense, uma pessoa que ajudou o município patobranquense, sempre esteve envolvido na educação. E hoje, nós inaugurando essa escola aqui, eu fico muito feliz. Durante a cerimônia, o prefeito Robson Cantu anunciou também dois novos projetos para o bairro Parque do Som, uma unidade de saúde e uma nova praça. Amanhã, vamos ter o prazer, se o tempo nos ajudar, o governador vai estar em Pato Branco, vamos anunciar o maior projeto de obra da história do Pato Branco, pode ter certeza disso. E aqui o governador vai anunciar a construção de uma unidade de base de saúde, que é tão importante para o bairro, o bairro está crescendo bastante, e é necessário uma unidade de base de saúde aqui. E estava conversando também com o presidente, a gente está entrando numa conversa legal aí também, para nós fazer, onde tem hoje uma praça, que é particular, passar para uma praça pública ali também, que acho que é muito importante para o bairro que está crescendo, e as nossas crianças precisam de uma área de lazer, e isso é muito importante para a sociedade. A nova escola leva o nome em homenagem ao advogado Guido Guerra, que dedicou sua vida à educação e ao direito. Os filhos agradeceram a homenagem. Estamos aqui todos muito emocionados, uma honra para todos nós, enquanto família, o pai que tanto fez por Pato Branco, que tanto lutou pela educação de Pato Branco, e que tanto adorava crianças. E a escola, então, de primeiro a quinto ano, está com certeza que está sob as melhores bênçãos, e nosso pai acompanhando todo esse processo maravilhoso aqui no bairro e em Pato Branco. É muito emocionante a gente poder ler o nome dele num lugar que não seja a nossa casa, e num lugar tão importante quanto é uma escola, que é onde ele militou e trabalhou a vida toda. Pato Branco realmente teve e tem uma pessoa, não é porque somos filhos e somos suspeitos de falar, mas tem uma pessoa fantástica na educação no município, e essa pessoa é o Dr. Guido. E hoje, com esse nome, com essa escola, vai conseguir ser lembrado por muito tempo, e a gente gostaria muito que as crianças que por aqui passassem, realmente se travestissem do que ele era. Uma pessoa simples, humilde, honesta e com amor no coração, que eu acho que não tinha ninguém mais. Então, isso para nós nos deixa muito felizes. Foram 50 anos do nosso pai dedicado à educação no município de Pato Branco, e para nós é um orgulho, um reconhecimento, o nome dele aí, com certeza, gravado na história do município nessa bela escola que está sendo inaugurada. A homenagem à época foi uma sugestão legislativa dos então vereadores Rodrigo Correia e Carlinho Polazzo. Nós propusemos, ainda em 2019, a denominação dessa escola com o nome do Dr. Guido Guerra, justamente pela sua história em Pato Branco voltada para a educação. Também a questão profissional dele relacionada à justiça, mas com uma forte atuação na educação de Pato Branco. E como ele e a sua família, enfim, colaboraram muito para o crescimento educacional de Pato Branco, nada mais justo que homenageá-lo com o nome nessa importante escola, numa importante região de Pato Branco. O presidente do bairro Parque do Som, Valdir Oldoni, destacou que a nova escola é uma conquista para os moradores. E as novas obras anunciadas são razão para comemorar. Bom para a comunidade, bom para o bairro, e as crianças também vai ter o seu, para se divertir ali, jogar o seu futebolzinho, né? E nós, mais de idade, para jogar uma bochinha, né? Para passar ali, para ter um divertimento para nós.